O nosso segundo drone de hoje é um Yashinia X4 do André da Paraíba. Esse drone está aqui há um tempo, viu? Eu tentei várias vezes restaurar defeitos antigos, houve necessidade até mesmo de troca de um motor. O gimbal dele também chegou aqui péssimo. E depois disso tudo o drone não gera mais imagens. Vou mostrar para vocês, vou entrar no aplicativo. Mas hoje eu espero encontrar uma solução e fazer esse drone voar de novo. Vamos lá. É, aqui nós podemos ver que não há interesse nenhum desse drone em transmitir imagens. Vamos ver se ele calibra. Falhou a calibração. É, infelizmente. Eu não sou muito fã de trocar peças, mas às vezes é necessário. Às vezes é preciso. Bom, é isso aí. Eu tive que trocar a placa de Wi-Fi. Vamos lá. Essa peça foi fornecida pelo José Edson, de Osasco. Calibrou. Vamos calibrar o Compass. E vamos ver se vai dar tudo certo aqui. E depois nós vamos fazer o bind da nova placa com o controle. Nossa, e a placa nova está linda. Realmente a peça é de qualidade. Nossa, já calibrou. É isso aí. Agora nós vamos fazer o bind. E a nova placa deixará de ser 102-691. E vai passar a pertencer ao controle 95-56-79. E parece que ficou total aqui. Vamos voltar lá no Wi-Fi. Vamos ver se deu certo. É isso aí. Controle. Vamos esperar o drone aparecer. Vamos reconectar o Wi-Fi. É, parece que ficou zero, hein? Voltamos no aplicativo. Conector. Conector. Será que saiu? Não, está lá. Vamos esperar ele conectar. Esse aplicativo é uma beleza, viu? Poxa vida. Agora vai. Ou não, né? Está conectado ali, mas... Ainda não temos um Wi-Fi bacana. Demorando um pouquinho, hein? Agora foi. Nossa, 10 satélites. Puta merda. Caramba. Ficou zerão. Agora só vou resolver o problema do bind, do gimbal, né? Daí esse drone vai estar pronto para voar. Vamos ver se ele vai voar mesmo. Vamos dar aquele look para ver se ele vai acionar os motores de uma forma linda, boa e da pesada. Cadê o controle? Nossa, em modo position ficou zerão. É... Funcionou mesmo. É isso aí. Hum, bom. Esse foi o nosso segundo reparo de hoje. É um Eashini S4 do André da Paraíba. Esse drone chegou aqui há um tempo para conserto e eu realmente tentei de tudo para recuperar a placa dele. Mas não teve reparo. Então o drone ganhou uma nova placa e agora ele ficou lindão. Gimbal. Nossa. É isso aí. É o nosso segundo drone de hoje. Hoje também foi embora o drone do Adriano do Rio de Janeiro. É um drone que eu coloquei um sistema de xenon no gimbal. Espero que dê tudo certo. O drone dele é lendário, né? Ficou aqui um tempão para conserto. Alguns repapos realmente demoram. Não é culpa minha. Fazer drone e voltar a voar não é fórmula mágica. Algumas pessoas me pedem para fazer um tutorial de como arrumar o drone em casa. Até eu passo dificuldades para arrumar um drone. Como que eu vou querer que uma pessoa que não tem experiência naquele tipo de labor faça em casa uma coisa que eu mesmo tenho dificuldades? Porque muitas pessoas acham que eu chego aqui, vou e já funciona. E algumas pessoas insistem em me pedir para eu fazer uma explicação de como eu faço isso. Bom, começou quando eu tinha 10 anos e fiz o meu primeiro aviãozinho de madeira. De lá para cá são 26 anos. Não dá para eu explicar 26 anos em um tutorial ou em uma apostila. Então esse é o drone do André. Dá para aí. Vou parar para almoçar que já é meio dia. Fome. Ah, e hoje eu já fui no correio, hein? Que loucura.